Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu estou acompanhado de novo desse meu marido lindo. E o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo? O que vocês leram aí no título mesmo, né, gente? Nós vamos mudar aqui os cenários e limpar essa sala. Tem muita coisa pra fazer pela frente. O que é isso? Tá coerente, mas... Nossa, ficou parecendo que eu peidei aqui no meu vídeo. Nossa, depois disso, gente, roda a vinheta. Gente, gente, como vocês sabem, o meu sócio, não vou chamar de marido não, que a gente aqui tá numa dor sendo PJ, né? Ele cansa das coisas bem rápido, né, lindo? E aí ele grava nesse pedaço aqui atualmente. E agora ele pretende gravar por aqui. Ele fez algumas novas aquisições, né? E dentre elas tem este telefone. Peraí que eu vou pedir ele pra me mostrar. Alão. Este belíssimo telefone da Coca-Cola. Que custou um rim. Vocês não vão acreditar. Não, não conta pra eles, não. Mas se você quer saber o preço desse telefone, você vai ter que ficar até o final do vídeo, né? Porque não vou entregar isso de mão beijada, né? Não custou a mesma coisa que o iPhone. Já tá bom. Tem um pouco de gente que não consegue limpar. Vocês têm noção disso aqui? Olha, agora é que são elas, né? Este tapete. Que tá sem aspirar já tem um tempo. Tá vendo essas marcações aqui? São marcações da câmera. E isso aqui tudo, ó. Marquinhas de tripé. Eu vou ver aqui a sujeira que vai sair desse tapete. Não teve muita sujeira, gente. Eu acho que é só pó. Tem gente que usa pau de em selfie. Eu uso pau de pó. É claro que não fica tipo, ah, nossa, aquelas maravilhas, mas eu não vou subir ali pra tirar a poeira, né? Esse papelzinho aqui, ó, a Tati escreveu pra gente desde o dia que a gente chegou e colou lá na porta. Aí tá aqui guardadinha até hoje. A Tati é a nossa assessora, ela que responde os e-mails que vocês mandam pra gente. Pra mim, pro Renato. A Tati da teleagência. Por isso, o nosso e-mail é nerdshow, arroba teleagência.com e o meu é barbara, arroba teleagência.com Uma profissional em ação. É, não vou mentir e falar que não sou, porque nisso aqui eu me deram. Eu não faço a menor ideia do que ele está fazendo. Ó, deixa eu só falar uma coisa. Essa sujeira que tá aparecendo aí que vocês estão vendo, gente, é do lado de fora. E do lado de fora eu não posso fazer absolutamente nada. Ah, você não vai pendurar no prédio igual que o que é povo? Uma dádiva dos ninjas. Ah, não. Vamos lá, Aure Catarina. Mas eu não clino em for free, não, tá? Tô esperando o meu pagamento. Uai, eu vou te pagar. Com o quê? Não posso te contar. Você acredita, ó, gente? Amém, viu? Agora eu tô numa preocupação da minha barriga aparecer nessa roupa aqui porque o moço falou que eu tô bom. Aí, não, mas eu tô abrindo meu coração aqui, na moralzinha mesmo. Vamos ver se o moço cagar. É, eu fui, tava lendo os comentários, né? Aí, era naquele vídeo de compras, né? Aí ele falou assim, toma leite desnatado, Coca-Cola zero e tá bom. Sim, gente. Eu tomo Coca zero não é por causa de emagrecer nem nada. É porque eu tenho problema com açúcar, então, desde sempre, eu tomo adoçante e tal, tudo mais, né? Embora ele também não tenha nada a ver com isso, porque não faz sentido eu comprar Coca zero e comprar um tanto de x, né? Enfim. Mas não sei, me pegou, você acredita? Eu não tenho sentido. Aí, agora eu tô... É porque no vídeo eu tava tão de boa. Sabe quando você tá soado na nave e tá despreocupada com nada? Eu tava assim. E eu acho que esse é o ponto, né? A gente tem que ficar assim pra gravar. Quanto mais a vontade a gente tiver, melhor. É ou não é? É verdade. E aí, agora eu tô cismada, você acredita? Eu tô garrada de levantar os braços direito, porque eu tô com medo de aparecer minha barriga, a marquinha. Tá dando pra ver? Tá. Mas eu não vou deixar isso me pegar, né, gente? Afetar minha limpeza. Agora a gente vai limpar aqui, ó. E aí, agora que são elas. Você que tá muito empoeirado. Caralho, tem até uma técnica, ó. Essa é a limpeza da serpente. Tá vendo? Ah, tá limpinho. Aí, agora eu vou limpar com esse lado de cá. Só que eu tenho que passar pra aí, que a mesa tá aqui. Peraí. O que seria de mim sem você? Babarela, eu não faço a mesma ideia do que você tá fazendo. Meu nariz tá até abrindo agora. Tá vendo? Uhum. Aí, agora os dois lados, o que a gente pode fazer? Dobrar aqui, ó. Tá vendo? O que é isso? Acertei, gente. Ó. Aí, agora... Aí, agora que esses dois lados estão sujos, a gente dobra isso pra dentro. E aí, começa tudo de novo. Sempre quando vocês forem limpar o pó de lugares que são meio parede, assim, tira o pó seco primeiro, pra depois passar o pó molhado, porque senão vocês vão fazer um barro danado. Barro é só para não por um caso real. Ou então vocês façam ali do jeito que vocês quiserem. Pronto, agora eu vou lavar esse paninho, pra gente passar um paninho de ali. Qual a próxima técnica, barbaração? Nenhuma. Nenhuma coisa do tigre? Do tigre? Uai, você já fez da serpente, agora eu tenho a pata do tigre limpando assim, ó. Rau, rau. Ai, que delícia, ó. O que eu vou fazer agora? Vou esconder os trenhos aqui dentro da HV, porque isso aqui é uma bagunça que eu vou lhe dar depois. É um problema de cada vez. Você nem mostrou pro pessoal suas manoplinhas de estrela do mar? Manopla? É, puxador, né? É, mas puxadores lindos que eu comprei na Shopee, com o meu cupom, que não existe. Isso aqui eu não mostro não, ó, tomando café. Eu deixo esse café, gente, e vai dar um golado agora, né? Mas daqui dois minutos, vai estar frio, que a gente vai esquecer. Você, ô, Valdana, você tá aí, né? Menina. Você tá arrumando. Você não morre tão cedo, a gente tava falando assim aqui. A gente tá falando assim, nossa, como ela está limpando bem esse monitor. Olha aqui, gente, ó. Você tá mostrando o meu café, né? É, que você deixa a benzena aí. Daqui a pouco tá aí, esquecido. Já tá frio. É, pois é. Deixa eu mostrar a minha caneca. É, pois é, também, nossa. Essa é da Inventar, né? Aham. É, barbarelando. Barbarelando dando uma lustrada no Pikachu. Que susto. E vocês devem estar se perguntando, barbarelando, vai ter uns comentários aqui. Mas por que o Renato não ajuda? Gente, eu não sei limpar, é a grande verdade. E vocês já ouviram aquele ditado que muito ajuda quem não atrapalha? É, porque eu fico perguntando, barbarelando, o que que eu faço? Barbarelando, o que que eu faço? Aí ela fica nervosa. Não, eu não fico nervosa, não. Mas me dá mais trabalho do que eu ir lá e fazer. Porque eu tenho que parar o que eu tô fazendo pra pensar o que que você vai fazer sem me atrapalhar. Você pode pegar um pano seco lá dentro da sacola ali pra mim? Vamos, vamos lá. Vamos lá pegar, gente. Só que vocês vão ver o marido fazendo a coisa em alta definição, porque eu não encaixo. É um pano, um pano seco. Qual o pano? É esse aqui, ó? É esse branco? Um pano igual a este, porém de cor diferente. Tô me sentindo no pistas de blue. Vamos lá. Ele é aqui. Esse aqui? Esse aqui? Não, minha igreja, é pequeno. Ah, meu Deus. É esse aqui. Não é esse, não? Gente, mas é igual, ó. Não é igual. Esse é igual de cor diferente. Bom, tudo bem. Pra mim é igual. E é por isso que eu não ligo. Tá vendo, gente? Tá vendo? E aí, Gabriel? Oi. Tá limpando aí? Tô limpando. E também estou refletindo sobre... Tá limpando o espelho? Tá refletindo? Aham. Sobre, tipo... Ah, as pessoas... Você falou que as pessoas vão comentar porque você não tá limpando, né? É. Pô, as pessoas gostam de falar sobre a dinâmica alheia, né? Eu gosto de limpar. Você gosta de limpar, Renato? Limpo. Então, eu limpo e você faz outra coisa que eu não gosto. Isso. E funciona muito bem. Gente, limpar pra mim é uma terapia. Quando eu quero descansar, o que que eu vou fazer? Limpar a casa. É muito bom. Olha a cor dessa água. Tá limpinha, hein? Aham. E estava criando tudo para as nossas narinas. Pra sua, principalmente, né? É porque o meu nariz é grande, né? Não, é porque você é mais alérgico. Ah. Pô, gente, agora já tá tudo limpo aqui, ó. Todos os itens em cima da mesa. Aqui, ó, bonitinho. Tem uns spoilers aqui que estão limpos também. E agora, já podemos furar, né? Nós vamos fazer umas furações aqui em lugares a definir. Estava esperando dar o horário do prédio. É, porque é a partir das 7 horas da noite. Claro que quem vê vídeo do Barbarelando já tem spoiler, né? Por enquanto tá essa zona, mas o banheiro tá lavado. Olha a traquitana, gente. Pelo amor de Deus. E aqui ainda tá assim. Olha a zona. Pelo menos tá limpo. Não podemos reclamar. E agora, gente, 10 e meia da noite. A gente já estava indo embora. Indo embora. Sem finalizar o vídeo, mas a gente vai mostrar como é que ficou aqui. Minha parte aqui quase não mudou nada, né? Mas saiu um móvel daqui. Veio um outro pra cá. Nada a ver. Mas não é pra ficar bonito, pra ficar usual. Funcional. Funcional, muito obrigada. Aí a gente colocou essas cadeiras aqui também, porque não tem lugar pra menos, né? Aqui não deu tempo de colocar o fundo infinito, mas depois a gente coloca ele aqui. E aí a hora que for usar essa arada vem pra cá. O arcade tá sem lugar, por enquanto. E a parte que interessa, gente, é essa. Tcharam! Olha que tchurã! Ficou muito bonito seu cenário, né? Muito obrigado, Barbarelando. E quem vê Barbarelando, né? Tem seus privilégios de ver antes. Essa placa está desse jeito aqui, porque enfiou melhor. E como apareceu um pedacinho assim, daí a gente nem vai trocar, né, linda? Não, não vamos trocar, sabe por quê? Eu uso do jeito certo, ficou parecendo só as rodas, ficou sem graça. Mas já ficou sem grau. Assim ficou parecendo que tá dando grau. E na verdade a gente quer a cor amarela. É. Pra trazer um... Ah, a gente já ouviu ficar bom, né? É, não tem esse remeto, né, Masterchef pra remeter nada, não. E pra quem ficou até aqui, querendo saber o preço desse belíssimo telefone... Alô? Já fez essa brincadeira, né? Nem tem mais graça. Gente, esse telefone é um telefone super raro da Coca-Cola, mas super, super, super raro mesmo. Eu diria que não é um gasto, é um investimento sobre conseguir patrimônio. E o preço dele era 650 reais. Renato chorou. Chorou. A Bárbara chorou, né, Bárbara? E aí ele conseguiu, pagando à vista no Pix, 570 reais. E aí agora eu preciso saber de você. O que você achou do preço desse telefone? Vamos mostrar de novo aqui, ó. Pra você avaliar. Deixa eu terminar de fazer meu call to act aqui. Por favor, deixa aqui nos comentários pra mim, por favor, o que você achou do preço desse telefone. Se eu cancelo o Renato ou se valeu a pena? E aí projeto pra quê, né, gente? Se o Renato foi lá e roubou a geladeira e pôs aqui. Também não ficou legal. Ficou, ficou muito bom, né? A nossa vida é esse cenário, gente. Agora, olha aqui. Ficou sem nada. O meu móvel aqui que tá à torre de piso. É porque quando eu montei, né, ficou faltando apertar. Nossa, eu tô num solo galo. Ah, vamos mostrar a nossa cozinha, amigo, aqui, ó. Vamos. Eu montei, eu comprei esse armário no Mercado Livre, montei e botei aqui embaixo. Tá quebrando galho bem, não tá? Tá. Eu tô gostando muito das nossas tractantes. E o fundo infinito tá aqui, ó. E o mais vai ser montado. E o tapete tá aqui. É, isso aí me deu energia. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de como ficou o cenário. A gente tentou ter um escritório bonitinho como escritório, porém não deu. Então agora é cenário de novo. Mais uma vez, muito obrigada por me verem. Um beijo e tchau!